Fábio e salve rapaziada, Pim Pimenta aqui, eu vim deixar um recadinho antes de começar o vídeo Provavelmente todo mundo aí já conhece porque eu sempre falo no vídeo, mas eu vim aqui reforçar rapaziada Warlegends.com, este é o melhor site aí pra quem quer subir de elo, evoluir no lolzinho Aprender sobre os novos campeões, como funciona a matchup, tirar qualquer dúvida Evoluir e consequentemente, chegar no challenge, porra! Lembrando também que tem copa semanal, tem uns vídeos aqui que você vai desbloqueando conforme você joga e acessa E o link vai tá aí na descrição do vídeo, muito obrigado e um bom vídeo, valeu, valeu! Sabe o que eu tô começando a Chaco? Eu vou jogar de Chaco off-string, velho O Chaco vai ser a arma secreta off-string pra ruxar PDR, porque, velho, jangada E eu off-string jogo o Filo do Bilo, velho Nesse dia a vitória não pertence a você Vamos coisar aqui, ó, chega aí Pô, as filas tão muito escritas, tá caindo uns caras raielo, mas ao mesmo tempo tá caindo uns caras que você nunca viu na vida É, então, tá caindo uns diamantes, uns mestres Pô, mas na moral, no papel, o nosso time tá muito melhor, velho A gente invade, tá ligado? Ninguém vem aqui Eita, eu não botei o Antighost E aí, PT o Gaze, a Smurf, velho Eu acho que os caras tão ruxando as Smurfs também, tá ligado? Eu pensei em ruxar a Smurf pros caras não saberem o nick Depois de ruxar a main, mas eu falei, ah, foda-se Os caras não me invadindo Mano, eles ainda vão ser cobrados Mano, eles já foram cobrados Flow não morre Ih, morre sim Pode ir... eu vou, eu vou Eita Só pra dar eyes low Pegar do tempo Acerta esse Q Ah, pelo amor de Deus Ah, filho errou Tá morto Nossa, mano Dão de tilt que a sujeira está vindo Filho e sujeira Ah, ele errou, velho Virei que eu Filho suicídio DNA sujeira, né? Sujeiro que sujo, fala aí Foda-se O time é bom O time bom Que ajuda a jungle Eu ajudo Falei aí Os caras se foderam por mim Eu vou me foder por eles Vai tomar no cu Vocês dois do bot Jogam muito Ah, os caras são bons E os outros lá já estão tiltados Já, é isso aí Vamos para a next Eita, Camilinha O papai está aqui Ó, o Nucardinha está dando TP A coisa da TP é só pink Aqui, pega, 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 pega Jogou bem o Victor, né, mano? How to teleport Vai tirar a pink ainda? Não A minha pink não sai de graça não, velho Nessa season não vai sair Foda-se Não, os caras tiltaram, velho Não tá no log ele não, velho Os caras estão tiltados Ai, senhor TKK Nós vamos fazer muito vídeo bom pro YouTube hoje Porra, pimenta, você joga bem no bronze Vamos tudo morder a língua, senhor TKK Você tem noção do que é isso? Criação de conteúdo não é ela, rapaziada Não é ela Se você não morrer agora, você vai morrer daqui a pouco Mano, o nosso bot joga muito, viado É, vem descendo Se o Victor descer, a gente vira nele Eita Ah, mas nem precisa que eu chegue aí também Tá com uma no cu Ai, viado The tilt is real, viado Pega o blue aqui, ó Eu juro que não foi de propósito, velho Eu altistei Eu simplesmente dei muito dano e não entendi nada Não foi maldade, eu juro Não foi, não foi Eirelezinha, tudo bem com você Flechei Pode flechear já Acho que ela não tem Então vai morrer, velho Ó, o Victor também, tá aqui, ó Eu cheguei, rapaziada Nossa, velho Perdei Nossa, aí vi, mano Ó, o Victor É o Mech, meu parceiro Loan Cuidado aí, acho que ele sabe que você tá aí Ué E você trollou, hein, Camilo Calma aí que eu não vou parar, não Eita, eu vou sim Nossa, ainda bem que eu parei, velho A gente já morreu os dois Caralho Mano, vai matar os dois, velho Mas por que a gente tá trollando tanto, velho Pô, a gente tá trollando muito, velho Consegue? Aham Vai sair E eu perdi o Arauto Ah, ele tá chegando Meu Deus Já que eu vi igual a mula e parou o meu Arauto Parabéns Aff, velho Eu sou muito burro Quem é esse duo? É o senhor TKK, rapaziada Sumiu Primeiro bot Nossa, o que a Lux fez Nossa, o que a Lux fez de novo Agora é GG, né? Oficialmente A família tá bot Mano, puxa isso aí, velho Puxa isso aí sim, ó Eita, socorro Nossa, por que que eu fiz isso, velho? Ai, eu sou uma jamanta Ai, velho Por que que eu faço essas merda, velho? Sabe me dizer por que eu faço esse tipo de coisa? Vocês que querem entretenimento Viu? O pick-off que eu tomei foi entretenimento Família, ideia de autonomia Ó, a gente mata ela Solta ela Caralho, é nato em 20 O cara tá credendo na praga Morreu Vamos ver se eu afastou ela Não Rakan tem ult? Deve ter Sumiu! Obliterado Caralho Nossa, eu jurei que eu tava de pós-shoque Pós-shoque Morreu Vai tomar no cu, velho Não acerto nada Acerto o auto-ataque Agora que vem acertar O cara o matou, mano Boa Rakan tá muito lerdo Essa merda Ah, velho Eu sou muito ruim, mano Ah, mano Eu não sei mais o que tá acontecendo Nossa, vai nascer barulho agora Bebê Cadê a ult? Cadê a ult? Cadê a ult? Cadê a ult? Mano, a gente tá trolando muito, velho Eu acho que sou eu, velho Não é possível É o segundo jogo que a gente enrola pra fechar Victor ult Pera aí, que eu tenho no... Eu tenho no red Eita É, eu vou morrer Gente Volta o fake e vai pro... Ela tá fazendo o... Ela aqui Tô sem garra Nove Nossa, velho Nossa, velho Nossa, velho O Victor foi chute Caralho Caralho, essa caminha é muito escorregadinha Nossa, velho Eu não acredito que a gente vai ganhar Ah, o Rakan não ultou Não, ele vai ultar agora E quadra aqui o Pazaya Não, fala isso, velho Aí você tá zicando, mano Ah, mano Ah, mano Vocês vão ir com a gente Ai, Lux Meu, outro bar Vai por cima Vai por cima, vai por cima Vai por cima Legal Três dragões de montanha O dedo da montanha é no cu, né, velho Paguei que a gente tem que andar os cinco juntos e dar um pick-off Ah, o Coisinha entregou, ó Ó, parei o Rakan Tá bom, tá bom Não vai com tudo, não, viado Calma aí Vamos na manha que a gente pega os inib Ó, Victor ult Nice Ah, velho Acho que eu vou ter que flechar Mano, só sai e faz o bar Pelo amor de Deus Pode tentar um tease aqui, velho Meio risky, mas pode ser que dê bom Aí Tomar no cu, porra Tá mech, tá mech Eita, chegou a caminho Protejo Ah, velho Deu muito Não foi pouco ruim, não Foi muito ruim Ah, velho Eu não tô acreditando, velho Nisso, cara Outro bar Eu tô acreditando, velho Eu tô jogando igual um Bruce em 80, velho Mano, a gente vai ter um ancião, velho Também que eles são mais troll que nós Ah, o Camille tá top, mano Acabei de tá top, velho É isso, velho A gente vai ajudar o Victor Dá pra, dá pra Perdemos o jogo, velho Será? A gente vai dar 110 E o Jim 5 Nossa, não perdemos, velho Na real, acabou, eu acho, hein Mano, isso aí é troll deles, velho A gente vai ganhar o jogo agora Ah, velho Ah, mano Eu sou muito ruim, cara Vai tomar no cu Ah, mano Eu tô muito triste, velho Porra, vai se foder, cara Eu consegui perder duas por burris Acertei o Kaká até tiltou Não fala nada Não, não fala nada Porque eu joguei mal essa partida Mano, a gente errou no assignment, velho O jogo tava ganho